Olá, tudo bem com vocês? Agora nesse troca-troca de temperatura, um pouco a gente coloca roupinha no nosso pet, um pouco a gente tira, um dia faz muito calor, outro dia uma umidade horrorosa, um tempo chuvoso. Preste atenção na pele do seu amigo, como é que andam os banhos? Ele está por uma casa perdendo muito pelo, com uma caspa na pelagem, lambendo muito patas, meio escuro, pretinho na ponta das unhas, entre os dedos. Fique atento se esse tipo de problema começar acontecendo no seu amigo. Também é importante com esse troca-troca de temperatura e a umidade que tem feito, levanta a orelha do seu amigo, dá uma olhada, tem mau cheiro, tem excesso de cerúmen. Que cor tem essa cera? Ela é preta? Ela é amarelada? Fique atento nesse tipo de alteração. Tem muitos problemas de pele que começam com esse tipo de alteração que às vezes não parece nada, parece só uma caspa e são seborréias que insistem naquela descamação, naquele desequilíbrio da pele e da pelagem do animal. Se a gente consegue tratar logo no início, isso não vira um problema grande e a gente consegue ir com menos investimento financeiro, com menos desgaste para o seu amigo, que não venha aquela coceira e aquela inflamação que daqui a pouco vai tirar o sono dele. A gente consegue tratar e consegue dar conforto para o seu companheiro, para ele chegar aí na época de primavera, verão agora, zero bala, com a pele boa, com o ouvido legal, sem dor, sem otite, sem nada incomodando o bem-estar do seu amigo. Recorra ao Bicho Mania, se você precisar, traga, a gente faz uma avaliação. Temos dermatologista veterinária especializada em toda essa parte de pele, pelagem, ouvidos, isso ajuda muito a gente a dar qualidade de vida para o nosso pet. Combinado? A gente espera vocês. Um abraço!